Enganam-se redondamente aqueles que imaginam que a arrastada novela do julgamento do mandato Dilma Temer esgotou-se com aquela sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Nada disso. Recurso ao Supremo Tribunal Federal já sendo engatilhado. E pela contabilidade prévia no Supremo Tribunal Federal, onde são 11 os membros, no TSE eram 7, com apenas 3 representantes do STF, na contabilidade do Supremo, 7,4 ou 6,5 pela cassação do mandato. É isso mesmo. Porque na medida em que vão se avolumando as revelações que cada vez mais constrangem e acabam emparedando Michel Temer, maior o seu grau de vulnerabilidade e desgaste, consequentemente, e os juízes da Suprema Corte vão avaliando a possibilidade da cassação se tornar uma realidade. Então, podemos já nos preparar para os próximos capítulos. O mandato de Michel Temer ainda continua arriscado de ser cassado. E quem sabe até no segundo semestre, ou mesmo em 2018, onde, pasmem, está marcada já a nova eleição presidencial. Isso que é a agilidade do Judiciário e da Justiça Eleitoral.